Alice é uma mulher que acabou de se mudar com a filha adolescente e o marido para uma casa inteligente, a dos sonhos dele, projetada por ele mesmo. Casa dos sonhos dele, pois as duas não conseguem nem descobrir onde fica a geladeira ou como dar descarga, de tão tecnológica que é essa casa. Mas assim, em cinco minutos da série, enquanto Alice está escovando os dentes, acontece a primeira desgraça. Seu marido, um homem aparentemente rico e respeitado, está morto no pé das escadas. Mas essa não é a única desgraça, ela descobre que não tem dinheiro no banco, depois descobre que o marido está devendo muito dinheiro, depois descobre que nem a casa está no nome dela. E a série é essa sequência de desgraças, uma depois da outra, literalmente. Os roteiristas deram um jeito de colocar uma nova desgraça na vida de Alice a cada cinco minutos do episódio piloto. E eu não estou exagerando muito, não. Quando você acha que não tem alguma desgraça acontecendo, tem desgraça acontecendo. Find the Alice é uma série de drama com seis episódios que tenta fazer um pouco de comédia, mas erra o tom, como repetir a piada da mulher que não sabe mexer na casa inteligente até essa piada perder a graça. Mas, no final das contas, o que os roteiristas querem mesmo é entregar desgraça, com direito a uma última desgraça na cena final do episódio piloto, pra você ficar interessado em assistir ao segundo episódio. Você gosta de séries em que os personagens se ferram o tempo todo? Tipo, é legal ver os caras se ferrando pra gente esquecer que a nossa vida também tem problemas? Deixa o seu comentário e vira membro do Clube dos Rabugentos, vai ser muito bom pra você, eu garanto!